Pessoal, Lucas Madureira. Este cambista aborda um motorista para negociar a venda de um ingresso do Bioparque logo na chegada da Quinta da Boa Vista, na zona norte do Rio. O flagrante foi registrado pela nossa equipe nesse domingo. É complicado, porque aí você vem e a criança fica naquela expectativa, né? Você até às vezes quer comprar, mas por medo acaba não comprando. Júnior saiu para passear com a esposa, mas não conseguiu ingresso para fazer um dos passeios mais disputados do momento e se recusou a comprar o ticket dos cambistas. E eles já sabem que realmente já está o ingresso todo esgotado. Aí falam, você não vai conseguir comprar lá dentro. Então a única opção que você tem é ou comprar na mão deles ou você não visitar. Na sexta-feira, uma operação da Polícia Civil prendeu pelo menos 18 cambistas em flagrante pela venda irregular de ingressos do Bioparque. Eles foram indiciados por associação criminosa e crime contra a ordem popular. Ao longo dos últimos 30 dias, os policiais trabalharam infiltrados, se passando por turistas para monitorar a ação dos cambistas. As investigações revelaram que os suspeitos adquiriam boa parte dos ingressos com antecedência, com a intenção de forçar os visitantes a comprarem entradas com valores superiores aos vendidos no site oficial do Bioparque. Ingressos que custavam entre 20 e 40 reais no site oficial do Bioparque chegavam a ser revendidos pelos cambistas pelo dobro do preço. Os cambistas presos pagaram fiança no valor de 300 reais e foram liberados para responder ao processo em liberdade. Nesse domingo, nossa equipe constatou que alguns voltaram a atuar na mesma prática criminosa. Durante a gravação da reportagem, um deles abordou a nossa equipe e reclamou da atuação da imprensa. Tem cambista que fica com 20 ingressos. Eles faturam cerca de 600 a 800 reais num sábado. E o interesse da gente é buscar o responsável, a forma como eles adquirem tantos ingressos, quando os consumidores, os clientes que querem visitar o Bioparque não conseguem esses ingressos. O Bioparque do Rio foi inaugurado em março deste ano na Quinta da Boa Vista. O local foi apresentado pela prefeitura como um novo conceito de zoológico, depois que o antigo Rio Zoo precisou ser fechado por denúncias de maus tratos aos animais. Diferente de muitas pessoas que ainda esperam para ver como ficou o novo espaço, Ana Clara já conseguiu fazer o passeio e adorou a experiência. Curti, curti. Lá é muito legal, né? Tem vários animais. Não dá até ter uma farinha para tocar os animais, mas é muito legal lá.